A parte da coelha, honestamente, eu esperava mais, eles não estão investindo em grande coisa. Na verdade, nos episódios, em geral, tem umas ceninhas aqui e ali, essa cena apresentada bem feitinha, então não é como se tivesse tudo mal feito, mas, nossa, eu esperava muito mais, uma coreografia elaborada, que melhorassem as cenas e tal, que parecem o original, olha, não parece, tipo, dizendo que teve grande melhora, em comparação original a essas aqui, eu não comparei, não fui comparar pra ver, mas, nada demais, uma sequência longa, fluida, legal pra caramba, não tem nada muito empolgante. Ela tá com uma mordida na perna e tá com... É, arrancaram um pedaço dela aqui na lateral também, tá exposto o músculo, parece. Eu não gosto desse negócio do doutor, sempre fazer essa cara de idiota e tal, é muito cartunesco, tipo, não tem nada a ver com a cena, é toda uma situação séria, aí botam esse ar totalmente do lado do doutor. Vamos lá, parece, no caso, o personagem de comédia, de uma obra de comédia, totalmente idiota, isso, não sei pra que é isso. Caramba, estão arregaçando a coelha toda. Persegue, não para não, dane-se a perna, nossa senhora. Mas a gente foi legal. Conseguiu. Olha lá, nossa, que joieira, que palhaçada esse doutor aí. Nossa, a mulher tá toda arregaçada. Se tivessem cortado a cabeça desse cara aqui, se esse aqui tivesse cortado a cabeça dele por precaução, corta a cabeça dele. Acabou. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tipo, acabou. Todo arco. Corta a cabeça dele, acabou. Todo problema. Mas não, deixou de boa lá. Tudo bem que ele tava, coração, tem a desculpa que o coração dele não tava batendo, então, em teoria, ele já podia tá morto e tal. Mas, ainda assim, se você pensar bem, é só ter cortado a cabeça dele ali que acabou o problema. Então, dá pra transferir até isso. Dá pra transferir os poderes, de clonar poderes? Sério?